O que é que se gritar se nessa porra não seria autobo o bastante pra resistir? Cusão, entender que o talento não tá aqui só pra ficar num instante Deixa eu começar a fazer alguma coisa, é respeito pra eles eu que que pega Não vai ter nada pra cobrar até porque eu vou acabar com isso tudo num instante Respetar a minha raiva de tão poder que esse jogo tá ficando na mão desses moleque Que não sabem nem porque entram no jogo e só ficam lá pensando em viver de porcento e fec Eu sumi e nasci de novo com a certeza do que é Só viver com minha convicção, me livrei de cusão e baba ouve que só atraso Anvalado e vim cumprir minha missão A classe de dito cujo vagabundo Cachaça e o drogadão e criados na norte Estereótipo, pesado, mas eu li do crucifado só por ser quem eles não podem Cuto frio, mas acho pai a chuva Até porque só anda a pé, ainda não tenho carro Mas eu sou o vale pra correr que eu corro com a minha semi-elaborada e ninguém tem tantos cavalos Sou o estranho entre os pequitivos que tem uma parte de teoria da conspiração Você acha mesmo que esse coronavírus não veio só pra dar uma reduzida na população? Eu esperei que não pense que eu tô imitando um MC que imita outro MC que queria ser da gringa E por isso que ele imita só que ele não tem nada disso aí Adicionei umas correntes e vai fazer a letra que eu fiz Aforçar do ódio, não forçar o óbvio, isso é tão metódico Cada ano de sição de disparo Se é pra causar impacto Tome essa bomba, respeita minha banca Você desce do salto e reveja seus atos Cada ano de sição de disparo Se é pra causar impacto Tome essa bomba, respeita minha banca Você desce do salto e reveja seus atos Cada ano de sição de disparo Se é pra causar impacto Tome essa bomba, respeita minha banca Você desce do salto e reveja seus atos Cada ano de sição de disparo Se é pra causar impacto Tome essa bomba, respeita minha banca Você desce do salto e reveja seus atos Não vem com papo de meritocracia Tamo preso na machete, sufocado na fotografia Te mostrou nos vestes que eu vi, se eu não queria Ego dentro da gaveta, vim sem arma, quem diria? Na gavaca zoa sua vida na gangorra Eu sou do migomorra, quer pular fora, então corro Mensagem imbebática direto da Amazônia Meu vestes estão deixando os playboy no chão Mas sequência de pulmão, do cigarro, de sabor Hoje gostou de fel, desacendo de sopor Explodindo a reação, geração robô E hoje eu sou um cavalo de troia Invadindo sua mente aos pedaços Boca de marra, mas paga rajada Quando vê de perto, já vai ser bem tarde pra ver que eu tô certo Explodindo um terço do céu Não vai querer carona, mas eu tô de rapel Eu sei vender papel, sem fã plástico Não sou mágico, pragmático, nem emblemático Trap sático, fazendo aqui na hora o que vocês não conseguem há anos Se é pra causar impacto, toma essa bomba Respeita minha banca, você desce do salto e reveja seus atos Gada, higiene de som, disparo Se é pra causar impacto, toma essa bomba Respeita minha banca, você desce do salto e reveja seus atos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.